Aqui é o Okinawa Wood, a gente vai entrar para ver o que tem lá dentro. Logo de cara a gente vê os Shisá, que são esses leõezinhos aí. E todo lugar tem, porta do comércio, no meio da rua, sempre tem. Olha o tamanho desse hibisco, olha o tamanho da minha mão e o tamanho da flor. Hibisco é um dos símbolos de Okinawa, e aqui a gente encontra de várias cores. Olha aqui os Shisá. A gente vai entrar em outro lugar aqui, é um túnel, que é tudo caverna. Aguarda aí, cuidado para não escorregar. E tem muitos degraus. Quantos degraus eram? 130 degraus. Tem que tomar cuidado para não escorregar, porque o chão está bem liso e molhado. Olha só, para lá tem mais caverna. Mas está tudo bem estruturado aqui, tem escada, tem estrutura metálica para segurar. E aí tem aqui as formações, né? E está tudo iluminado também. Está vendo a caverna? É bem bonita, né? Olha aqui, olha essa formação do teto. É bem pertinho do... Olha aqui, olha essa formação do teto. Da cabeça, se uma pessoa alta a gente consegue... Vou avançar, hein? Está falando aqui, olha, que a chuva cai ali em cima e desce. Por isso que está pingando água aqui. É bem extensa essa caverna. Nem sei quanto tempo a gente está andando, mas ainda não acabou. Olha que bonito aqui. Ainda mais eles colocam essas luzinhas. Fica bem bonitinho, né? Azulzinho. Mas a água limpinha, né? Olha só. Que lindo, né? Uma piscina. O Eric está falando água. Água. É. É, olha isso. Que lindo, né? Olha, tem um aqui bem no meio do caminho. Enorme. Olha que bonita. Quando tem água fica bem bonito, né? É. Outro tipo. É bem... Eu acho que é iluminação também, que deixa mais claro, né? Olha aquela formação lá em cima. Parece até uma árvore, né? Com tronco e tudo. Nossa, que bonito, ó. Tá lá no alto. E... Lá na frente colocaram iluminação violeta, né? Parece até um monte de lavanda. Tá bem bonitinho, olha. Que legal, né? Que legal, né? Olha, tem água aqui. Vai acumulando, né? Essa água. É. É. É muito interessante, né? Como que a natureza é surpreendente, né? Olha aqui. Tá falando que ainda tem 90 metros pra cima. Quer dizer... Ainda tem um... Um bocado aí pra andar. Dentro do... Da caverna. Tem lugar que eles tiveram que dar uma cortadinha, sabe? Pro pessoal não bater a cabeça, não acontecer nenhum acidente. Aí eles dão uma cortadinha, ó. Tipo assim, ó. Aqui, ó. Tá quadrado. Eles dão uma cortadinha. Olha, tem uns aquários ali. O que será que tem ali? Peixe? É peixe? Nossa, mas eles vivem aqui embaixo? Muito bem. Nossa. Interessante, né? É. Aqui é um pituzinho, ó. É. Peixe, Eric. Isso daí é o quê? É tipo um caranguejo. E esse daqui é um peixinho. Também tem morcego, né? Tem um morcego, né? Eu não vi nenhum ainda, mas... Eles gostam de caverna, né? E a gente chegou ao fim da caverna Saindo Achei bem bonito Aqui tá falando quais são as atrações Tem o museu Tem o show da cobra Tem essa dança aqui O show dessa dança aqui Tem a A vilazinha lá do castelo Ah, tem o negócio de fazer um Presentinho Tem as frutas típicas daqui Dá pra pegar esse show, eu acho É? Do ESA? Esse é a show? Aí aqui tá o mapa do local, né? É bem grande, né? Por enquanto a gente só viu a caverna Vamos ver se a gente consegue pegar alguma daquelas apresentações lá Olha, a Lívia pegou um sorvete de manga Olha que cor linda Esse é de goiaba? Meu é de acerola Meu eu peguei um de acerola Que é um frozen de acerola Com um sorvete de creme Eu vou aproveitar e dar esse de acerola pro Eric Que ele tá meio gripadinho Mas tem vitamina C, né? Então vou dar pra ele Aqui é pra fazer aquele artesanato lá de vidro Tipo esses copos aqui, ó Sabe? Olha só Pra fazer ali, ó E lá dentro tem uns negocinhos de artesanato também aqui da ilha Olha um traje daqui E todo lugar que a gente vai, toca a musiquinha, né? Com o Chame 100 A gente tá aqui Onde tem que ir pra assistir o show? Hein, amor? É nesse redondo E o cuido coro? Sim, lá é onde que eu acho Ah, desse show space, ó É, claro Olha lá um casalzinho com a roupa típica daqui Na verdade eles alugaram a roupa pra tirar foto, né? Olha só a roupa das meninas Olha aqui, artesanato Olha aquela piscininha lá Com os peixinhos pra você colocar o pé E eles vão comendo a sujeirinha do seu pé Eu já fiz uma vez Você não pode ter nenhum machucado na perna, né? Senão eles vão lá e vão cutucar o seu machucado Mas eles deixam limpinho Olha só esse negócio aqui de doce De frutas secas, né? Frutas secas Ali tem sorvete também, ó Todo lugar tem sorvete de frutas aqui Olha Agora a gente tá procurando onde vai ser o show De dança típica daqui Parece que vai ter um agora Daqui a pouquinho Olha aqui a fábrica de cerveja Ah, essa marca aqui, ó Afinal é São Gouveia Eles montaram uma planta aqui Olha, tem... Nossa É verdade? É, é verdade Mas faz a bebida com o negócio da cobra? O que que é isso? Isso daí não te dá agonia, Irene? Gosta, né? Essa coisa meio... Sei lá Tripofobia Tripofobia Cês já viram essa bebida com o cobra dentro? Olha isso aqui Olha quanto que custa 52.800 ienes Esse vidro aqui Pra que que serve, será, hein? Com cobra Olha aqui, ó Ó Quem tem coragem de tomar? Aqui tem... Uma exposição de cobras Né? Esse é sucuriê Olha aqui a coral Tem umas Que tem no Brasil, né? Ó Olha só o tamanho dessas Dois metros e vinte e cinco Olha essa daqui Olha a serpente São os ovos, né? Olha os ovinhos Pelo amor de Deus Já pensou? Vou botar tanto ovo daquele Olha esse, de verdade Verdade, né? Verdade, né? Tem um ali, ó Também Olha o tamanho dessa tartaruga Cataruga Grande Cataruga Olha a tartaruga Vamos lá ver aquele lá, tá? Vamos lá ver aquele outro Olha lá, olha lá Tamanho, Eric Olha que grande Dá pra carregar o Eric A tartaruga A tartaruga é maior que você Se você cair lá, ela vai Te morder, ó Assim Morde assim? Você viu, Eric? Eric Você viu o tamanho da tartaruga? Tá Tartaruga Você viu a tartaruga? É A tartaruga é gigante Eric Eric Você viu a tartaruga? Olha a cobra 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 Olha o gato Você enxerga? Sim Você viu? Você enxerga? A cobrinha, olha a cobrinha Que vixinha Nossa senhora Olha a criativa É cobra Nossa É Olha o lugar Tu é, Eric Tá vendo? Não Ele vem, vem Não quer, né? Tá bom Aqui é o sapo 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 É verde Tá bom O sapinho verde Tá tão muflado Viu? Eric É sapo Sapo Você gostou de ver? Sapo Tira a foto do Eric Em cima do trator Ele ama trator A cara dele Aqui, a mama vai tirar foto Mas é amor dele Olha pra mãe Ele gosta Ele gosta Tira a foto do t tira Tira a foto do seu E põe Tira a foto do tira